Rrrr, rrrr, rrrr A lenda conta a história da índia famosa mulher Foi numa noite de festa A tribo cantava ao luar O índio inimigo seduziu Cereça, poranga, para amar Foi numa noite de festa A tribo cantava ao luar O índio inimigo seduziu Cereça, poranga, para amar Maués, Maués Aue, Aua Onde morreu? Cereça, poranga, nasceu Bênção